O que é que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo? O que eu acho que a gente vai fazer no mundo?